Música Decepções, a bala, a mente do perigo, mas o que não mata Me deixa mais vivo pra não ver, minha mãe chama não cai Intentação, vida de luxo, motocar no final, ganou caixão Deixa pra lá, até arrepio, Deus guio meus passos Me livra da bereta e dos maus intencionados Eu tô no corre que é pra não passar, mas o nato apertado Meu pivete que é o da tela, meu coração tá trincado Mas firmão, não vou deixar me apegar no pior Querem sugar o sangue, mas não quis suar meu suor Não me deixo levar por grana e fama na rede Visão eu vim passar, mas só pra aquele que vende Te deseja no março, comendo o que o diabo amassou Sofrimento é passado, de um futuro vencedor Nós vai virar, já aviso que vou fazer barulho Com meus irmãos, tô no morro e fecho um pouquinho Contando de maço, conquistado com o suor Cada letra minha vale mais que cem gramas de pó Eu sou baixada e hoje não existe mais veneno Passando uma visão com a caminhada sem porcina Contando de maço, conquistado com o suor Cada letra minha vale mais que cem gramas de pó Eu sou baixada e hoje não existe mais veneno Passando uma visão com a caminhada sem porcina Passando uma visão para o bom entendimento Passando uma visão com a caminhada sem porcina 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 Passando uma visão com a caminhada sem porcina